Esse vídeo vocês vão ver agora, eu tava num site chamado Will House, que eu acho que é um site do Fan House, porque tem o nome House, eu acho que é do Fan House, eu sei que é uma série deles, daí eu tô jogando no site deles que você basicamente roda a roleta e vem um jogo aleatório da Steam, é basicamente isso, então é isso aí, aproveitem o vídeo, ficou legal. Esse bicho abastado ficava buzinando pro cachorro, olha aí ó, eu tava subiando, meio que chegou falando, tava todo mundo olhando pra minha casa, tu tava vendo minha tela já? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Você tem essa porra aí, cara, então? Tá com medo do microfone? Ah, morde não. Eu não tenho essa coisa na minha casa não, dessa tecnologia, hoje eu vi um carro. Eu já ouvi um pregão, andando na alta, olha o de alta. Eu já ouvi um carro, olha o nível de pobreza do cara, eu já ouvi um carro. Tá, ó, já vou começar, foda-se. Tá. Isso é música. Deixa eu baixar um pouquinho. Um jogo de 300 reais. Ah, isso aqui não é jogo. Robot pencil presents using values to control materials using values to control materials. Zero dólares? Não, isso aqui não é game. Uma outra. Essa música é muito boa. É muito alta também. 3D Sunshine, beleza. Beleza. Tem o preço? Ah, de graça. Mano, não tá free games aqui, ó. Não tá marcado. Espina, 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 espina. Ah, tá aí, tem um que... 4,99. É dólares. Uh, nice. O dólar tá 4,50, então... 10 reais, tá 10 reais, tá 10 reais. Tá 10 reais, então deve ser 80 mil reais. Meu Deus. Não vale a pena a gente se basear com o Brasil lá, porque é... Cala a boca, Icaro. Não sei se mesmo que eu queria falar. Se eu queria falar pra Icaro, cala a boca. Eu acho que vai ser bom. Minhas apostas é que vai ser um jogo bom. Minhas apostas é que... Vai ser melhor que Resident Evil 2. Vai ser melhor que Resident Evil 6. Tá ligado, cara? Melhor que Resident Evil 2 em qualquer jogo. Como assim, o 2 é bom? Resident Evil 4, eu acho que qualquer jogo é melhor que o 4. É verdade, é verdade. Qualquer... Mano, ele tá sendo irônico. Calma. Não é porque que tu falou, era pra deixar ele puto. Olha o tamanho do negócio de gravação do Action. Eita porra. Olha os gráficos. Effects. AVG. Ah, dá pra aumentar a resolução aí, ó. Aí. Aí. Tá, vamos ver agora se vai ficar... É... O erro. Ah, ó. Meu Deus. Ele reinicia a música toda vez que você aumenta, velho. Olha isso. Ó. Meu Deus. Tá, vamos campanha. Eu vou de Hero. Eu quero o mais difícil. Ah, tá. Não dá. Tem que completar no Marine. Tá, vou de Marine, que é o mais difícil que pode. Já pode ir pra terceira missão, né? Vou pra terceira já. Aê. Aê. Meu Deus. Roadstrike, é? Tá sem som o jogo. Pera, pera. Tá, tá com bala. Boa. Ai! É um Zombies 2, né, velho? Pelo menos tá rodando a 630 FPS, né? Utilizado. É verdade. Isso é uma coisa do jogo aí, ó. Uma coisa que não pode negar. O jogo tá rodando a 559 FPS. É o melhor jogo no meu PC, assim. Quem tem essa tecnologia ainda só nesse jogo, velho? Continua jogando aí, continua jogando aí. Eu vou... Eu vou... Oh, tá no mais difícil isso aqui. Eu tô vendo esse gato aqui, cara? Cala a boca, velho. O tamanho desse zumbi que lá já dá, mano. É só... Mano, é só um Zork. Eu tô atirando num Zork. Ai, morri. Vou morrer agora. Falei demais. O cara só reclamou. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Relaxa. Mano, tá rodando a 700 FPS, velho. Também, né? Ah, tu tá em frente o Strumblegate. Stronsgate, tá ligado? É, tu, tu. Stronsgate. Tu sabe o que é o Stronsgate, não? Sei. É aquelas cabeças lá? Não, mas tá. Dá as pedras mesmo. Procurei Stronsgate. Ah, eu tô me ouvindo pra caralho agora. Strons... Ah, mas o problema é teu, né? Beleza. Olha, eu procurei Stronsgate, não teve nenhum resultado. Procurei literalmente Stronsgate. Stronsgate. Procurei Stronsgate depois, tu não vai ter nenhum resultado. Mano, eu vou procurar por um monte de pedra. Monte de pedra. Aê, apareceu, apareceu. Aqui, 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 ó. Morri. Vou morrer, porra! Não, 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 não. Ah, não. Aí, morreu. Tá, foda esse jogo. Foda esse Stonehenge também. Tomar no cu, jogo de graça, velho. Minecraft Story Mode ali, ah! Meu Deus! Nossa, quase que foi o Minecraft Story Mode, velho! Eu queria muito que fosse Minecraft Story Mode, velho! Caiu do lado, vai tomar no cu, Dogfight, filha da p... Vou ter que comprar um jogo de 17 contas, que eu não faço a menor ideia do que que é. Briga de cachorro, cachorro da... Briga de rua. Já jogou Briga de rua? Eu lembro. Já assistiu o Cães e Gatos? Já. É bom assim. É... Já assistiu o Como Cães e Gatos? Já. Tá no mesmo nível. Eu queria comer cachorro, eu comer gato. Quê? Eu como Cães e Gatos. Nossa, véi. Dá um... Dá um morro no mesmo por mim, Icar, por favor. Ai, filha da puta! Ei, mano, tava com dor no pescoço, o cara me deu a... Dá outro, dá outro. Não, peraí, peraí. Ei, não, mano. É, o que que eu ganho? Se eu ganho o jogo, eu ganho esse Dogfight. Tu ganha Dogfight. Ei, mas Dogfight sabe mesmo. Ai, porra! Mano, eu não vou permitir Dogfight na minha segurança do Windows aqui, não. Permite, porra, tá louco? É... Estoura a zona, tá ligado? É, o... É só isso, tá ligado? Esse som de folha é muito alto, velho. Eu já baixei aqui, olha isso. Vai tomar no... Até o Papicu tão ouvindo o som de folha. Tá, vamos em instant action aqui. Que merda de jogo é esse? É isso? O menu era daquele... Tá zoando o que é isso? Eu não sei nem como é. Não, não, não. Tu tá zoando o que é isso? Não, e não sou eu que tô controlando. Mano, o meu mundo mesmo vale mais que isso aí, viu? Meu Deus! Tanto é... Esses retornos, velho. Tu sou de folha. Olha isso. Ai, tu tá controlando alguma coisa aí, ó. Verde, ó. Ah, sou sim, sou verde. Como é que atira, velho? Pera, não, não, não. É possível. Mano, esse som de folha. Esse é o outro. Ah, esse mapa é brabo. Porra. Tem multiplayer não que tu quer comprar pra mim, né? Nossa, olha essa mecânica. Ó, que mecânica foda. Nós temos um mosquito. Um Zaya Jeezy. Mano, é muito... O jogo do Zaya Jeezy, tivete. É muito sem graça, velho. Você pode atirar... Você pode atirar uma vez por vez. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Pera, 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 pera. Vai, mata ele. Vai. Nossa, velho. É legal, é bom o jogo. Vale 17 reais, ué. Faz esse merda. Acho que é ba... Uhu. Uhu. Toma aí, vagabundo. Nossa. Eita. Tá, porra. What the fuck? Ele acertou duas vezes e meia e eu não morri. Ó, de novo. Ah. What the fuck? Não, eu vou até morrer aqui, ou seja... Ou seja, eu nunca vou... Nunca vou parar de jogar esse jogo. Tá, porra. O bicho só caiu. Eu vou matar, foda-se. Mano, por que que... Ó, ou vem jogo de graça, ou vem... Vem jogo muito caro. Ah, Minecraft Story Mode. Queria tanto ele. Ele tá ali? Não mais. Putinization. Não é de graça. Mas putinization. Puta que pariu. Deve ser um real. Dois reais. Nem vou ver o que que é, vou até fechar assim. Só compro. Só vai, né? Tá aí, já baixou. Bora lá. Ó, 4K. Ei, Saico. Aí tu faz só uma coisa, porque é do Putin, né? Coloca aquele vídeo do Putin, do John Cena. Que ele fala, é Vladimir, Vladimir Putin. Aí ele entra assim, pã, 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 bota aí, vai lá. Ele entra com a música do John Cena? É, ele entra com a música do John Cena. Ele fala, Vladimir, Vladimir Putin. Aí ele entra batendo assim, pã, pã, pã. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá aí a cena, essa cena aí. É mesmo, é? Gostou, gostou? Gostei, valeu, valeu. Tá, beleza. Que merda é essa? Que isso? What the fuck? Que porra é essa? Acho que tu não pode encostar. Não pode deixar o... Tem que fugir? É, I think, é. Mano, é com o mouse que controla isso? Não, puto. Mano, é muito difícil, véi, isso. Pera, será que eu posso apertar em qualquer lugar? Ah, eu posso apertar em qualquer lugar da tela. Ah, tá. Agora é muito fácil. Eu tava tentando clicar no bicho. Vira, vira, vira. É muito fácil agora, mano. Muito fácil. Aê, nice. Vira, vira, vira. Não, vira não, vira não. Vira, vira, nice. Aê, nice. Tá aparecendo, tá aparecendo, tá aparecendo. Aê, vira. Meu Deus do céu. Fica assim, fica assim, calma. Aê. Ué. Ué. Tá quase, tá quase, tá quase. Não, velho. Não, relaxa, relaxa. Putinization. Ai, filha da puta. Isso é divertido por uma jogada, assim. Acaba depois. Tá, beleza. Tá, beleza. Não, nice. Para não passar, nice. Estratégia, estratégia. Ah, nice. Ah, o cara pegou um jeito. Ah, vai desencarnar, puta. O cara pegou um jeito já. O cara puta que pariu, ícara. Boquinha doce. Boquinha doce pra falar bosta. É só perde agora, tá ligado? Não, relaxa. Ah, tu não pode ser acertado por esses negócios. Ah, vai tomar no cu. Você jogou uma merda, né? Eu tiro tudo que eu disse. É só no finalzinho. Ai, beleza. Beleza. O HPUM é foda, velho. Não, eu vou passar. Eu vou tentar. Essa é a minha última vez. É a minha última vez. Não tá usando mais a tática dele. Não, se tu não passar, sai com o cara. Eu não consigo passar de uma fase da porra do putinization, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, velho. Mano, essa porra aí fode muito, velho. Acho que não tem como ganhar, velho. Acho que tá falando com quem, bro. Cuidado, 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 cuidado. Ah, eu podia ter ganhado agora. Eu podia ter ganhado agora, velho. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Vai, vai, pode ir, pode ir. Cuidado, 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 cuidado. Suave. Puta que pariu, velho. Eu acho que esse é o jogo que a gente mais jogou hoje. E, ó, com certeza. É sempre o último. O povo fala que eu tô fingindo que tô me divertindo. Pra não gastar mais dinheiro, que é um pouco de verdade. Deixa eu jogar a blip mouse aí pra mim. Agora vocês vão ver o pro player. Vai. Alguém pegou a referência? Alguém pegou a referência? O gamer. Vai ver o gamer. O gamer. Agora o gamer vai jogar. Calma, eu preciso ver como é que é. Olha, bem facinho, velho. Calma aí. Calma aí, calma aí. Relaxa, 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 relaxa. É o vermelho, né? É o vermelho, relaxa, relaxa. É que tem delay, tem um delay, né? Tem um delay, peraí. Calma. Ó, ó, ó. Calma. Uff, ia dar. Calma, vou só mais essa, vou só mais essa. Que é muito ruim mesmo. Tá, tô a última. Tô a última, tô a última. Tá, minha última. Deixa eu tentar uma vez. Ai, meu Deus, lá vai. Vai, vai. Os 19 reais rendendo aí, ó. Aê! 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 Aê!